O Tribunal do Júri em Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, condenou um homem a 14 anos e 3 meses de reclusão por ter tentado matar a esposa com golpes de facão. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público por meio da Promotoria de Justiça, a vítima só não morreu devido à intervenção de um vizinho. Mesmo assim, os golpes com o facão provocaram vários cortes profundos na mulher. O homem também foi condenado a pagar indenização por danos morais. O Conselho de Sentença do Júri acolheu as teses do Ministério Público Estadual contra o condenado e considerou que o crime foi cometido por motivo fútil, com uso de meio cruel, de recurso que dificultou a defesa e feminicídio. O réu saiu do plenário do júri preso em função da execução imediata da pena.